Deu sala de aula, uma atividade para vocês, eu deixei um link, né, que vocês tinham que clicar nesse link, e esse link direcionava vocês para um canal no YouTube que tinha, na primeira temporada, tinham 10 vídeos. Como nós estamos estudando o artigo de divulgação científica, eu achei aquele canal ali super interessante. Por quê? É o Manual do Mundo. Isso. Quem é que sabe dizer o que é o artigo científico, hein, gente? O artigo de divulgação científica ele procurou trazer informações para o científico e a conta histórica. Isso. O que é que acontece? Pegam informações científicas e passam para nós, para a população, de uma forma mais... Objetiva, de uma forma mais simples. Isso. Seria mais fácil para a gente entender, né? Porque se a gente lê, se nós lermos esses artigos de forma... Em uma linguagem científica, provavelmente, nós não vamos entender. Então, o que é que o artigo de divulgação científica faz? Pega, né, informações científicas e passa para... E populariza essas informações, esses estudos, né? E lá tinham dez vídeos bem curtos, né? De três a cinco minutinhos falando sobre curiosidades, né? Que nós, às vezes, não sabemos o porquê que acontecem. Eu deixei livre. Por quê? Porque eu queria que, na hora da leitura, que agora nós lêssemos artigos diferentes, resumos diferentes. Pronto. O Taimo vai ler o dele, né? O que é que vocês... Como é que vocês vão ler? Vamos dizer o que vocês escolheram, né? Qual vídeo vocês escolheram. É como se fosse um artigo de divulgação científica falado. Aqueles vídeos, tá bom? É sobre curiosidades. Aí, depois do Taimo, o Gabriel, né? E depois do Gabriel, a Clara. Vamos lá, Taimo. Você é o primeiro. É tudo. Por que a barriga ronca quando temos fome? Se é o título do texto e o título do vídeo eu também vi. Primeiramente, nosso estômago está sempre em movimento. 24 horas por dia. Muitas vezes de forma silenciosa. Toda essa movimentação se dá para os músculos presentes no sistema de história. Se contraem e relaxam involuntariamente. Sem a nossa vontade. Assim, não precisamos mandar entre aspas nem se preocupar com o trajeto dos alimentos. Esses movimentos são chamados de peristálticos. Enquanto aos roncos. Quando o estômago está vazio, ele se mexe de maneira mais forte, movimentando o ar e os líquidos presentes nele. Daí os barulhos. E quando o estômago está cheio, ele se mexe de maneira bem mais fraca. os alimentos abafam o sol. E por isso nós não sentimos e não ouvimos quase nada. você está com o microfone desligado, tia. Desculpa, eu desligo para não atrapalhar vocês, né? Aí eu esqueci. Mas, enfim, vamos lá. Bem interessante, né? essas curiosidades. Você já sabe o que eu disse? Eu disse ou não. Mas o que a senhora achou do meu texto? Achei perfeito. Eu não fiz um resumo, praticamente transcrevi o que eles disseram para cá. Eu percebi, né? Praticamente, você foi assistindo o vídeo, causando e copiando. Está certo? Foi. Estou pegando as partes, mas isso torna errado? Isso torna errado? Não, você pegou as partes mais importantes, né? Que você achou? Não tem problema. É, as partes, só que a gente pega umas partes, só que eu e o também a gente mastiga, tipo, coloca bem resumido. Eu peguei, eu peguei a parte das informações, porque muitas vezes, por exemplo, dialogam nisso, aquilo eu tirei. Peguei a parte da informação mesmo. E era isso mesmo que eu queria que vocês fizessem, entendeu? Não foi uma forma errada, né? Não. Eu queria que vocês fizessem isso mesmo, que vocês pegassem as curiosidades, para quê? Para dividir. Para dividir para os colegas, né? Por exemplo, eu não sabia disso também que o Taima acabou de falar. Agora eu já sei, né? Entenderam, pessoal, o texto do Taima? Por que é o estômago ronco? Porque o nosso estômago fica se movimentando. Entendi. Quando ele está cheio, os alimentos abafam esse som. Quando a gente está com muita fome, ele se movimenta de uma forma bem mais rápida e a gente consegue escutar, né? Esse ronco, bem interessante, muito interessante. Agora, quem vai ler é o Gabriel. Gabriel, qual foi o vídeo que você escolheu? Tia, eu fui vendo o título dos vídeos e o que mais chamou a minha atenção foi o primeiro, que foi porque o céu é azul. É que eu não sabia, então eu resolvi fazer para poder, para mim, aprender e as outras pessoas. Assim, o céu é azul. A luz do céu parece ser branca, a luz do sol parece ser branca, mas na verdade é uma mistura de várias cores. As principais são vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil e roxo. Cada uma delas, dessas cores, são feitas por ondas eletromagnéticas e as cores variam por conta das diferentes comprimentos de cada onda. Quando a luz branca do sol chega na atmosfera da Terra, ela encontra partículas de gás, principalmente de nitrogênio, que funcionam mais ou menos como prisma, que se espalham, que espalham as cores e esse efeito é chamado de efeito Rank. Como o tom azulado tomba mais com essas partículas, ele se espalha com mais facilidade e por isso que o céu é azul. Olha aí. Interessante, né? Então, o céu é azul por conta das cores da luz do sol que a gente acha que são brancas, mas na verdade é uma mistura de cores que quando entra em contato com o nitrogênio, a cor que mais entra em contato é a cor azul, por isso que o céu é azul. Interessante demais. Se fosse qualquer outra cor, o céu não seria dessa cor. Verdade, mas como é a cor azul, que mais bate com o nitrogênio, o céu é azul. E aí, agora é a Clara e depois a Mayane. Vamos lá, Clara. Vamos lá, Clara. Se a febre esquema do corpo, por que sentimos frio? O nosso corpo possui uma temperatura interna que fica entre 36 e 37 graus Celsius, mas geralmente quando ficamos doentes a nossa temperatura começa a subir e a partir de 37 graus e meio podemos considerar que estamos com febre. A febre é uma reação de defesa que é ativada quando o nosso corpo percebe algo de errado. Pode ser somente uma defesa contra um ataque de micro-organismo, como uma infecção na garganta ou uma gripe. Mas também pode ser um aviso de algo mais grave, como pneumonia, apendicite ou câncer. Quando fazemos algum exercício, a nossa circulação do sangue aumenta e a gente sente calor. Daí o calor nos faz suar, ofegar e pedir bebidas geladas para manter a temperatura interna ideal. No caso da febre, ocorre o contrário, pois nosso corpo não quer manter a temperatura ideal. Ele, na verdade, quer aumentar a temperatura de propósito para ajudar as células de defesa do nosso sangue, combater micro-organismos indesejáveis. Elas liberam substâncias parecidas com hormônios e são chamadas de prostaglandina, que conduzem o cérebro a aumentar nossa temperatura, que passa a ser de 38 graus Celsius, pois ele acha que 36,5 graus ainda não está quente. Ele faz de tudo para que você se aqueça e chegue aos 38 graus Celsius. Ele quer, ele quer, quer, ele quer, na verdade. Isso acontece porque ele desvia a maior parte dos nossos sangues para que, para os órgãos internos, fazendo com que sentimos, sentíssimo, ai, tia, tô todo enrolado, sentíssimo, sentimos, 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 o Brasil, o Brasil. O coração acelerado e sua pressão aumenta. Como os vasos sanguíneos da pele estão menos irrigados, você começa a sentir mais frio e tudo isso para aumentar a nossa temperatura e a proteção do nosso corpo. E é por isso que mesmo estando com pele, sentimos frio. muito bem. Ah, então, eu gostei desse e eu não sabia. É uma reação do próprio, é bem interessante, todos os vídeos, né, são super interessantes, é porque aumenta o nosso conhecimento e agora a gente sabe por que a gente é de frio, porque o nosso próprio corpo, né, ele faz, faz isso, que é para temperatura, né, da febre, baixar. Muito interessante. Todas as informações. Agora é a Maiane. Maiane, qual foi o que você escolheu? Porque o céu é azul. Quando a luz branca do sol chega na atmosfera da Terra, ela encontra pequenas partículas de gases, principalmente moléculas de oxigênio e nitrogênio, que funcionam mais ou menos como prismos. Esse fenômeno tem o nome de Highland Green. Eu não sei falar que o nome é meu inglês, não é meu inglês. Highland. Só isso, tia. Muito bem, foi o mesmo, você escolheu o mesmo artigo do Gabriel, né? Fala aí que a luz do sol é de todas as flores e se encontra com as partículas aí do oxigênio e do nitrogênio, né, e por isso que o céu é azul. Alguém mais que eu tenho feito diferente do Taimo, do Gabriel, da Clara e da Maiane, que tenha escolhido outro tema? Profila, tem que ser 10 linhas? Não, vocês tinham que fazer um resumo, né? Era interessante que fosse pelo menos 10 linhas. Eu tava fazendo e não tinha chegado até 10. Acho que eu tava mais ou menos na metade e falei, será que chega até 10? Aí eu divido 16. Olha aí, tá vendo? A minha foi 17. Muito bem. Mas se ninguém mais vai ler, né, então a gente viu aí três temas diferentes, né? Por que que o céu é azul? Por que a gente fica com frio, né, quando tem febre? E por que que o nosso estômago ronta? Então vocês praticamente já assistiram, né, vocês não leram textos científicos, né, artigos de divulgação científicas, mas vocês tiveram conhecimentos científicos que muita gente, que muitas vezes a gente tem curiosidade de saber, mas a gente não sabe, né? Eu deixei lá também que se vocês quisessem assistir os outros vídeos, vocês poderiam assistir, né, se vocês tivessem vontade, mas não precisavam fazer o resumo. Então parabéns a vocês quatro, né, que leram, parabéns a todo mundo que fez, eu sei que tiveram outras pessoas que também fizeram porque me enviaram, mas não querem ler, né? Então, gente, quem não fez essa atividade, quem não assistiu, é muito interessante que faça, porque é um, é uma atividade bem interessante, né, bem diferente, fora do livro, os vídeos são bem animados, né, é como se fosse alguém desenhando, é bem interessante, eu adorei esse canal, gostei muito. Professor. Oi. Eu acho que eu vou tentar fazer amanhã, eu tentei fazer uns dias, só que todos ficaram ruins e eu pensava que eram dez dias, eu não estava conseguindo fazer. Tudo bem. Amanhã eu vou tentar fazer. pois procurem um dos vídeos, tá certo? E tente fazer, certo? Pessoal, eu procurei, eu busquei procurar, assim, vídeos que realmente eu sabia que chamarem a atenção de vocês, né? Qualquer pessoa gostaria de assistir. Quem gosta de curiosidades, né? Tem gente que não gosta. Mas vamos lá, terminada aí essa parte, vamos para o livro, gente. Página 286. Vocês lembram, né? Que a atividade de casa foi só essa atividade no caderno, né? Que era para assistir esse vídeo, né? Esse artigo. E escrever. Então, não fosse a atividade no livro. Mas vocês também lembram que a gente já leu o texto da página 284, né? Que era a lista de desejos de Robert Boyle. Agora, vocês vão abrir o livro de vocês na página 286, certo? E nós vamos continuar. Raica, eu deixei lá no Google Sala de Aula, tá amor? Eu deixei um link, certo? Aí você vai clicar no link que eu deixei lá. Foi a tarefa do dia 25, certo? Você vai clicar não, desculpa, do dia... É, do dia 25, terça-feira. Você vai clicar no link, certo? E esse link vai direcionar você a 10 vídeos, certo? Como nós estamos estudando o artigo de divulgação científica, esses vídeos, os 10, trazem curiosidades científicas, certo? Que nós não conhecemos, né? Aí você vai escolher um dos 10, não precisa fazer de todos. Você vai escolher apenas o que mais chamar a sua atenção, vai assistir o vídeo e vai escrevendo no seu caderno as informações científicas que tem no vídeo, né? Por que que o céu é azul, por que que o estômago ronta, várias curiosidades, certo? Por que que a gente sente frio quando a gente está com febre, que foram os que os colegas fizeram. Você pode escolher outro, tá bom? O que mais chamar a sua atenção. Ok? Então, vamos lá, gente. quem vai iniciar a leitura aí da página 286? A primeira questão nós já fizemos, né? Vamos lá. Eu abri a segunda questão, tá bom? Tá bom. Cite alguns dos desejos de Robert Boyle. E aí, gente? Levanta a consideração. Pode falar? Pode falar. Pode falar. Ok. Voar, curar a distância, viver mais, etc. Exatamente. Alguém lembra de mais algum, né? Além de voar... Não precisar dormir, mas... Não precisar dormir. Muito bem. Eu botei ele também. Nunca também. O resto. Isso mesmo. Ele queria voar, né? Curar a distância, nunca mais precisar dormir. E tinha um também que ele nunca conseguiu, que era voltar à juventude, era rejuvenescer. Eu não entendo porque ele não queria... Porque ele queria não precisar dormir. É a coisa mais prazerosa que tem, os únicos momentos que a paz que a pessoa tem. É verdade, Té. Mas eu acho que é porque ele gostava tanto de estudar, né? Alguma coisa. Que ele queria ficar acordado 24 horas por dia. mas ainda bem que esse desejo dele, né? Só um desejo, não é realidade. Dormir ele não ia precisar, mas cego ia ficar. Só de estudar. Ou assistir a qualquer coisa. Ainda bem que... Ainda bem que é só um desejo, né? Porque ele já pensa assim que isso fosse realidade. Ainda bem que isso. a página 286 e 287 que ainda vai passar, né? Pra nós. Nós estamos fazendo agora, né? A gente tá fazendo agora. Quem sabe a gente termina em sala. A gente tá fazendo agora, tá, Mayane? A gente tá lendo e vocês vão dar as respostas em relação ao texto do boiler. Tá certo? A2. Os meninos já disseram, né? O Tayman e o Caio disseram aí as respostas. Ele queria o quê? Voar. Curar a distância. Não precisar dormir. Irrede o vener. Sei, né? É certa. Esses eram só alguns dos desejos que ele tinha, né? Agora, terceira questão. Quem pode ler? Continuar, Tayman. Eu. Pronto, Caio, valeu. Vamos lá, Caio. Leia a frase Medicamentos para melhorar a memória e soltar a imaginação e promover sono. Tranquilo e sonhos agradáveis estão na lista de desejos formulados por ele há mais de 300 anos. Com cuidado para não alterar o sentido poderíamos substituir as palavras destacadas por A, agitado, agitado e calmos B, calmo e bons C, bom e profundos D, profundos e rápidos E, leve e nervos E aí, vocês têm agora que procurar as palavras que substituem pelas palavras de negrito não mude o sentido Quais são? Podem observar B É interessante Isso, Caio A B Isso É interessante que todo mundo responda, tá certo, gente? Professora Oi Enquanto a senhora estava falando a dois eu tinha feito a três e eu estava tendo no FAD a quatro Mas eu vou dar tempo para vocês responderem tá certo? Mas realmente é o item B Todo mundo né respondeu aí correto Poderia ser trocar tranquilo por calmo e agradável por agradáveis por bons Né Agora vamos lá Clara Quarta questão Leia a frase As maravilhas tecnológicas do século XXI Desse certo em Cantarinho Boy Considerado um dos fundadores da química moderna O termo destacado tem o valor sintático de qual pessoa do discurso E aí? O que é isso, Tia? Pessoa do discurso Qual 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 pessoa Pode sim, Gabriel Se está na primeira pessoa do singular na primeira na segunda ou na terceira do singular ou na primeira na segunda ou na terceira do plural né Sendo que é eu, tu ele eu, tu ele, nós vós, eles E aí? As maravilhas tecnológicas Dá pra saber que já é no plural Dá pra saber que já é no plural Então a gente já sabe que está no plural Mas aí? Primeira Segunda ou terceira? É nós vós ou eles aí? Ou elas? Nós? Acho que vós Preste atenção no que é que está agressado As maravilhas tecnológicas do século XXI Dá pra tratar por nós? Nós somos isso aí? Por vós? Não Não, né? As maravilhas Ó, preste atenção As maravilhas do século XXI As maravilhas vocês já sabem que estão no plural Terceira pessoa do plural E estão também no feminino que é Elas Elas Então é terceira Ela Acertando Isso No plural Feminino no plural É, mas não precisa nem colocar no feminino Não precisa escrever feminino Tá bom? Basta escrever Terceira pessoa do plural Tá bom? É interessante Gente Vocês Realmente Tendo dúvida Vocês podem responder Se vocês Errarem Não tem problema Nós estamos aqui Né? Pra aprender Então podem Responder Né? Eu vou ajudando Vocês As questões Que vocês não Estiverem Entendendo Tá bom? Mas é isso mesmo Terceira pessoa Do plural Certo? Quarta questão Terceira pessoa Do plural Agora Clarice Quinta questão No início Do sexto parágrafo Do parágrafo Parágrafo Encontramos o termo Esse desejo Transcreva Do texto Qual é Qual é O desejo A que a autora Se refere Muito bem Agora Todo mundo Vai voltar Para o texto E vai lá Para o sexto Parágrafo Vamos lá Pode falar Minha resposta Pode falar Prolongamento Da vida Eu tinha lido O texto Para fazer essa Eu achei isso Prolongamento Da vida O Caio colocou Vamos ver Se está correto Né? Acharam Pessoal Seis parágrafos O sexto parágrafo Eu achei Mas a palavra Ainda não Estou olhando aqui Tem aí Bem no início Esse desejo Esse desejo Está se referindo Ao que? O Caio Está certo Tá bom? Preste atenção No parágrafo Que tem em cima Tem assim Deixa eu achar aqui Ah, eu achei Tia Achou? Uhum Que entre os itens Da lista Estão objetivos Que três séculos Depois Permanecem Entre os anseios Da humanidade Como o prolongamento Da vida Esse desejo É verdade Né? É verdade Que nunca vai ser É Que já foi Né? Realizado De certa forma Então É realmente isso Tá bom? Prolongamento Da Vida Quinta questão Prolongamento Da vida É Gabriel vai ler Está certo? Que ele pediu Para ler Depois Essa música Gabriel Quarta questão Fez Tá bom No início Do quarto parágrafo Encontramos A segunda frase Itens como esse Foram Inconcluídos Por Boyle Em uma lista De desejos Que ele Elaborou Há mais de Trezentos anos Apresentada Recentemente No blog Da Royal Societe A No texto O que se refere A palavra Esses Os desejos Que ele Possuía É É os desejos Que ele Possuía Correto Mas vocês vão ter Que voltar lá No texto E ver a que desejo Estava se referindo Vamos lá No início Do quarto parágrafo E aí Vamos lá Voltem para o texto Voar como os pássaros Voar como os pássaros Tem outra coisa Também E determinar Longitude De forma Esprecífica Eu e o Taimo Achamos É isso mesmo Né Voar como os pássaros E determinar Longitude De forma Precisa Vou dar um tempinho Para vocês copiar Tá bom É Coloquem aí Todo mundo Escrevem Voar como os pássaros E determinar Longitudes Precisas Né E hoje Nós Já Já é possível Fazer isso Né De toda maneira É Usar GPS No celular No carro Né Na época dele Ele nem imaginava Que um dia Isso fosse possível Né Por isso que ele desejava Tanto isso E hoje Já é Já é realidade Né No nosso século Por isso que o texto Diz Que se ele conhecesse As tecnologias Do século XXI Ele ficaria Encantado Né Item B Gabriel Tá bom Nesse trecho Qual é a referente Do pronome Ele E aí Gente Essa palavra É ele Robert Boyle Se refere Exatamente A quem Elaborou É Ele É Roy Boyle Isso E aqui Até em negrito Nesse Ele Elaborou Há mais de 300 anos Isso Aí a pergunta O item Está perguntando A quem Se refere A palavra A ele Né Exatamente O O que vocês Disseram Ele aí É o Robert Boyle Né Vocês vão escrever Robert Boyle Certo Agora Agora a Samanta Vai ler A sétima Questão Pode ler Samanta Além dos pronomes Outras palavras E expressões Podem ser utilizadas Nos textos Para evitar Repetições Desnecessárias Exemplo disso São os sinônimos Palavras que No contexto De uso Têm sentido Semelhante Considerando O texto A lista De desejos De Robert Boyle Indique Qual Das alternativas A seguir Não traz Um par De sinônimos A A Sistema De posicionamento Global GPS Pode ler A B Anseios Desejos C Filósofo Natural Cientista D Lista De desejos Agenda Para o futuro É Inreal Plausível Eu acho Que é A D Vamos lá Pensar Tá certo A pergunta Diz assim Qual Das alternativas Não Né Não Traz Um par De sinônimos Vamos relembrar Aqui um pouquinho O que são Sinônimos Pessoal Me digam aí Quais palavras De vocês O que são Sinônimos Uma palavra Com sentido Com o mesmo sentido Idiota Mas De outra maneira É Isso Sentido Parecido São palavras Né Escritas Diferentes Mas com Significado Parecido Então Então O que é Que vocês Têm Marcar A única opção Em que As duas Palavras Não tem Um sentido Semelhante Um sentido Parecido Podem Observar E me Responder Não é Para responder No chute Eu acho Que é isso Não É para ler E responder Vamos lá Podem ler Agora que eu percebi É Irreal E É A D Quer dizer É a E A letra E Que é Irreal E plausível É É É É Inclausível Inclausível Exatamente São duas palavras Que tem um significado Parecido Mas O tipo O que elas Não Gabriel São antônimas O Irreal É algo Que não dá Para acontecer E o Plausível É algo Que dá Ao contrário Ah tá Entendi Obrigada Por nada Vamos lá Na letra A É correta Já estou dizendo Que o item Correto É realmente O item E Mas vamos Observar O item A Sistema de Posicionamento Global GPS A mesma coisa Anseios E desejos Também Tem Sentidos Parecidos Desejar Alguma coisa Eu anseio Por alguma coisa Filósofo Natural E cientista Também São sinônimos D Lista De desejos E agenda Para o futuro Também Tem sentidos Parecidos A única Alternativa Que não tem Nada a ver São totalmente Opostos Ou seja Antônimos É o item F Irreal E Plausível Certo Então vocês vão Marcar realmente O item F Vamos aí Mais Mais uma questão Clarice Que tinha pedido Para ler Oito Transcreva Do texto O terceiro desejo Do cientista Robert Boy E aí Gente Qual foi O terceiro desejo Do Robert Boy Tio Eu acho Que foi Prolongamento Da vida Como é Não entendi Eu acho Que foi Prolongamento Da vida Essa questão A gente tem que Observar lá No texto O terceiro desejo Dele É Eu já sei Pode falar Minha esposa Pode falar Curar Aqueles lá Curar Doentes Com Dângulos E Remédios Ou Remédios Realmente Ele tinha Esse desejo Mas a gente Tem que procurar O terceiro desejo Escrito no texto Esse não é o terceiro Não Esse aí É um dos desejos Mas a questão Tá perguntando Qual O terceiro Vamos Todo mundo Volta aí Para a parte Do texto Esse foi o terceiro Que eu achei Foi Mas vamos lá Vamos lá Procurar de novo Certo Procurem aí Podem começar A procurar O terceiro Eu acho Que é Prolongamento Da vida Porque Ele cita Voar com pássaro E terminar Onde Tudo Então É Precisa Mas depois Lá no top Os parágrafos Mais pra frente Eu tenho Prolongamento Da vida Pois é O terceiro É a arte De voar Isso A arte De voar O terceiro desejo Que é citado Aí no texto É a arte De voar Tá bom Por quê? Porque vocês Talvez Só leram O subtítulo Mas tinha que ser No corpo do texto Era o desejo De voar Vamos só A última questão Né? O que ele quer dizer Recuperar a juventude Ele quer dizer Tipo Enjuvenescer Vou passar Isso mesmo Rejuvenescer Né? É estar velho Enjuvenescer Ou Enjuvenescer Rejuvenescer É No começo Rejuvenescer Significa o quê? Ficar jovem novamente Ele desejava Né? Que um dia As pessoas pudessem Rejuvenescer Ou seja Voltar A ser jovem Tia Qual é a resposta Da oito Da oito E a sete Que o meu saiu E ligou Sozinho O celular A sétima É a E E a oitava É voar Tá certo? Tia Mas não é A oito Como ela é voar? Não entendi Amor Tua pergunta Pode repetir? Como a oito É voar? Que voar É a primeira Desenha Que eles botam Não Mas a primeira Não É porque vocês leram O subtítulo Eu não li o subtítulo Nem vi o subtítulo O subtítulo É essa parte Que inicia Dizendo assim Voar Viver E curar a distância Estavam entre Os projetos científicos Que o cientista Irlandês No século XVII Esperava Eu não tô falando O subtítulo No texto A primeira Ele bota voar Em qual parágrafo Você acha isso? É no texto Vamos lá Ó Vamos Reuner o texto Pra vocês entenderem Essa questão Tá bom gente? Vamos lá É Se vivêssemos Nos dias de hoje O filósofo O filósofo Natural Irlandês Robert Bolle Talvez pudesse ser visto Usando algum aplicativo De geolocalização Em seu iPhone Enquanto aguardava A chamada De um voo Na sala de embarque As maravilhas Tecnológicas Do século XXI Diz certo Encantariam Bolle Considerado Um dos fundadores Da química moderna Os estudantes De ensino médio Conheceram Pela lei Que leva o seu nome Segundo a qual O volume de um gás Varia de acordo Ao intenso Da sua pressão Até aqui No segundo parágrafo Ainda não está dizendo Nada Nada sobre desejos Certo Nada sobre desejos E não é por acaso Voar como os pássaros Determinar longitudes De forma precisa Algo feito De forma instantânea Com a tecnologia De sistema De posicionamento global Embutidas em muitos Smartphones de hoje Estavam entre os sonhos Do químico e físico Irlandês Hoje podemos Determinar longitudes De forma precisa E instantânea Com a tecnologia Esse voar aqui É Quem é que está falando Desse voar É o autor Do texto Mas vocês não iam procurar Nessa parte Nessa página 284 Vocês iam procurar Lá onde tem assim Desejos possíveis E impossíveis Tá certo? Ok? Caio Acabou o nosso tempo Amanhã a gente termina De reler o texto Tá bom? Ok? Aí vocês vão fazer A página Eu vou ler a minha nova No chat A gente vai fazer Amanhã a gente termina De corrigir E o meu tempo Acabou A gente vai fazer 278 em casa Exatamente Tá bom? Amanhã a gente termina De corrigir Certo, gente? Desejo a vocês Uma boa tarde Certo? Fiquem com Deus Quem não colocou O número no chat Coloca Para que eu possa Fazer a frequência Um beijo Cuidem-se E até mais Tchau, tchau Tia, qual é a página? 288 Tá bom Obrigada Com nada